Por tudo que está ao redor Pois somos cargados por tudo que acontece ao redor O sistema continua a subtrair Nossas riquezas, nossas culturas se enraem Acordei de madrugada para ver o sol nascer Obra majestosa de Deus Subindo a madeira lá no alto do museu Olhando o doce dos teus Acordei de madrugada para ver o sol nascer Obra majestosa de Deus Subindo a madeira lá no alto do museu Olhando o doce dos teus O que é 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 Amém.